E as baixas temperaturas exigem cuidados, principalmente à noite, com quem vive nas ruas, por exemplo, que são os mais vulneráveis. Pensando na segurança e na saúde dessas pessoas, a ação de inverno de Joinville já começou com o acolhimento em cinco endereços. São quase 200 vagas para pernoite que continuam abertas enquanto durar o frio. O frio chegou com força. Hora de tirar os casacos do armário, cobertores e se refugiar em casa. Mas, para alguns, essa não é uma opção. A fome a gente suporta. A chuva a gente é de um pouco difícil, mas o frio também é muito forte. São ações para a proteção social das pessoas que estão em vulnerabilidade em situação de rua. Evitando a hipotermia, enfim, que eles adoeçam nas ruas. São 195 vagas de acolhimento que estão sendo oferecidas pelos próximos dias, enquanto o frio permanecer. Que essas pessoas, elas venham e a gente vai fazer o acesso à documentação, formação e qualificação, encaminhamento para o mercado de trabalho, para que efetivamente a gente consiga utilizar da ação de inverno, desse atrativo, para que a gente dê conta de atender essa pessoa nas suas necessidades e que ela realmente supere a condição da pessoa em situação de rua. O primeiro passo da campanha de inverno começa aqui, no restaurante popular de Joinville. Da 5 da tarde até as 7 da noite, as pessoas em vulnerabilidade social vêm jantar. E daqui, elas são encaminhadas para as 5 casas de passagem, como essa aqui atrás de mim, para que eles se sintam mais acolhidos, principalmente no horário mais frio, durante a noite. A casa que visitamos é a Santo Egídio, da Associação Diocesana de Promoção Social. Colchões, cobertores e muita boa vontade para receber quem não está acostumado a ter um teto. A gente acolheu as pessoas, os moradores de rua. A gente conversou, fez uma conversa breve aqui na porta, até para deixá-los mais tranquilos com relação ao espaço, porque o espaço é coletivo, explicou um pouquinho como ia funcionar aqui hoje à noite. Eles já vieram alimentados do restaurante popular. E aí, no acolhimento, a gente pega o nome deles e os pertences, guarda, né, para não ficar espalhados pela casa, que é uma das regras. Aí eles foram tomar banho e depois ser acolhidos nos quartos para dormir. Cada pessoa que mora na rua tem a sua história. Na nossa estadia por lá, conhecemos a Sandra, que veio de Curitiba para a região em busca de trabalho, mas se viu sem dinheiro e sem a perspectiva de arranjar um lar. Mas a expectativa é ficar o menor tempo possível no local. Aqui é só uma casa de passagem, assim, só para dar um up, um empurrão, para você se animar, para você buscar novas coisas, novos horizontes. Futuramente, eu sair daqui e já ir para a minha casa. Se tem acomodações para os humanos, também tem para os animais. Esse é o pirulito, o cachorro fiel do Osvaldo, morador de rua há quatro anos, que só aceitou passar a noite no local se o pirulito fosse junto. Me convidaram e eu vim, né, cara? Eu estava dormindo na rua, estava dormindo lá no supermercado municipal. Essa noite passada que deu com ventanilha, dormindo lá, eles me convidaram. Eu falei, eu só vou, se o cachorro for. O Osvaldo e o pirulito, pelo menos essa noite, vão ficar bem. Mas ainda se aguarda uma maior adesão de quem vive na rua. Inclusive, ainda há vagas para dormir em uma das casas nas próximas noites. Toda e qualquer pessoa da comunidade que souber de alguém que está em situação de rua e que precisa dessa acolhida, encaminhe aqui para o Restaurante Popular 1, que eu estou aqui na frente, né, que é a Associação da Sanji, aqui no Restaurante Popular 1, para que eles recebam o jantar aqui e a gente faz o encaminhamento para um dos locais de casa de passagem. Obrigado.